E aí, gente? Hoje eu vim aqui porque eu vou falar de um filme, assim, que é muito engraçado. Eu gosto muito desse estilo de filme que é um dos filmes, assim, do Adam Sandler ou daquele elenco que sempre tá nos filmes dele, né? Então, esse não é diferente. É a Miss Errada. É um filme... A Miss Errada. É um filme extraordinário. Extraordinário. Com um ator que sempre tá nos filmes do Adam Sandler, que é o David Spade e a engraçadíssima Lauren Lapikus. Sério, é um filme, assim, daqueles... Tu ria o tempo todo. E a história começa assim. O David, que é o Tim Morris, ele trabalha numa firma e tal, é bem de vida relativamente, mas ele é apaixonado pela ex, pela noiva. Então, ele resolve entrar num desses sites de namoro e acha a Melissa, que é a Lauren, né? A atriz. E ele tem um dos piores encontros da vida dele, que ele tenta fugir até pelo banheiro. Não vou dar spoiler, porque esse filme eu acho que estourou. Tavam falando que é o top one de comédia de 2020. Mas é muito engraçado, é muito engraçado o tempo todo. E aí, ele tá, né? Sai e não quer mais saber dessa mulher, porque ela é muito louca. Aí, ele tá no aeroporto e encontra uma outra Melissa, que é a Molly Sims. Que é uma top model, é uma miss, é linda e tal, tribonita, mulher. E aí, as ideias deles fecham bem, eles conversam, porque eles trocam a bagagem, super clichê. Mas aí, eles se dão bem, eles conversam. E aí, acontece que ele vai ter que fazer uma viagem com a firma pra impressionar o chefe. E na firma tem muito essa coisa, assim, de levar a mulher bonita pra impressionar e tal. E aí, ele manda mensagem pra Melissa. E eu não vou dar spoiler do que vai acontecer, porque eu vou estragar tudo se eu falar. Mas, uma das Melissa vai. E acontece N coisas muito engraçadas. É um filme, assim, muito engraçado. Tu ri do começo ao fim, sério, muito bom. De 2020. E tem todo aquele elenco, né, do Adam Sandler sempre. Mas ele não tá no filme. O Rob Schneider tá muito engraçado. Ele tá parecido com o personagem que ele faz no Como Se Eu Fosse a Primeira Vez. Mas é, realmente, assim, muito bom. E esse aí, vale a pena vocês assistirem.